Pra quem não me conhece, eu me chego e vou me aplicar, beleza me ver Se, se, tá tudo bem Sem jogar na festa Se, tá tudo bem Sem jogar na festa Se, tá tudo bem Se chama de amor, não pode Se, tá tudo bem Se, tá tudo bem Se, se, tá tudo bem Sem jogar na festa Se, tá tudo bem Se, tá tudo bem Se, tá tudo bem Se, tá tudo bem E ela me ama, 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 sexo, negro, man Me desculpa a propriedade, eu te provoco, tira Ela dá bem, pode, velho Vou pra ter um neném Quero tá na minha parte Se, tá tudo bem Ela dança pelada enquanto eu Ela me pede Não vai achar que eu compreia Não quer saber de nada Ela que cai Pede a hora de ir embora Vem, quem sabe Vem Olha o copo da gata pra ficar maluca É, vou pra ter um neném Seu pavelado da leste Ela parte da noite Sai de lá E, pica de nada Uma louca chamou a atenção Naquela sua amiga Mas, eu sou maluca Eu defoço a boca Tcham afastка Eu não quero vida Que? Se eu te dissesse que Seu cheiro tá na minha cama E que você sejam feliz Se eu te dissesse que Seu cheiro tá na minha cama E de nós dois que deram eu me lembro Mas só quando eu tô cansado desse drama Sem drama, sem drama Vem me curtecer E manda a mensagem depois Faz falta Que isso aqui vem? Será que ela é do Jovem? Vem, Geraldo Vem, Geraldo Vem, Geraldo Vem, Geraldo Sentar no alto Tava milano toda sensual Será que é o USS洞 Tava na França Fez�inal Um, dois, três, um, já não sabe o que ser isso Que te faz me desabar, quero te vermelhar Te espetá-lo, que eu não tô safada Deixava ser guardada, só na vida sonhada Terceito que eu te ver, ter que me acompanhar Que minha vida tá corrida, eu não posso te esperar E aí, e vinte e vinte e três Do you wanna drink? Vem geral, um, dois, três, um, dois, três Do you wanna drink? Cê quer beber, só te ver tanta roupa cara Porque eu tava quieto no meu canto, aberto no meu E fazendo fumaça, ela que veio lá em casa Se sentiu a vontade dele, cê vê Ela abre o meio e fuma toda a minha lá Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus, disciplina e disposição Sempre com o pé no chão, em busca do zerão